Irmãos, eu quero chamar sua atenção, nós vamos fazer um ato profético agora, o mesmo ato profético que os hebreus fizeram diante das moradas de Jericó, eles gritaram, eles fizeram o que? Repete aí, vamos lá, diga para o senhor assim, um grito bendado, meu irmão, diga para ele, pode derrubar essa muralha que você está enfrentando, você crê nisso? É o grito da revolta, é o grito da fé, é o grito que o inferno vai ter que ouvir e ele vai ter que bater em retirada, Compreenderam? João 11, quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele gritou em alta voz, está escrito lá, Lázaro, venha para fora, repete aí, vamos lá, Lázaro, venha para fora, diga para o senhor assim, Jesus gritou, meu irmão, para ressuscitar um morto, nós estivemos lá em Jericó, agora em dezembro, E lá em Jericó, existe de boca em boca o seguinte, quem grita em Jericó, recebe milagre, repete isso para o seu irmão, vamos lá, Por quê? Porque a fama do grito dos hebreus em Jericó, gerou um milagre violento, as muralhas caíram, a derrubada das muralhas, Então, até hoje, existe a fama, quem gritar em Jericó, recebe milagre, quem gritar em Jericó, Deus desce do céu e faz o milagre que ele precisa, agora olha bem, como é que isso é violento, A Bíblia fala que Jesus estava em Jericó, Jesus, pessoalmente em Jericó, no meio de uma grande multidão, E no meio da multidão havia um cego, cego Bartimeu, aí, alguém falou no ouvido dele assim, você quer milagre? Eu quero, quem grita em Jericó, recebe milagre, Olha como é que isso passou de pessoa em pessoa, todo mundo que precisava de um milagre em Jericó, Alguém disse, olha, há muitos anos atrás, o povo de Deus gritou em Jericó, e Deus desceu do céu, e derrubou as muralhas, Quem precisar de milagre aqui, é só dar um grito, que o Deus dos hebreus desce aqui e faz milagres, Aí, um cego Bartimeu estava lá, e alguém disse assim, filho, quer milagre? Eu quero, então, dá um grito bem alto, aí, um cego Bartimeu gritou assim, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Repete aí, vamos lá, Quando ele gritou, Deus desceu do céu, e abriu os olhos dele, e ele saiu pulando no meio da multidão, Dão os gritos de glória, grita meu irmão, grita bem alto, quem grita em Jericó, recebe milagres, Não ouvirem igreja, esse grito é o grito do Pentecoste, é o grito do derramamento do Espírito Santo, É o grito que faz Deus descer do céu e abrir porta, é o grito que faz Deus arrebentar, quebrar cadeias e destruir o inferno, Você está ouvindo, igreja viva? Diga para o seu irmão assim, está precisando de um milagre? Dá um grito meu irmão, Quando se gritar, Deus vai descer do céu, e vai derrubar essa muralha, você crê nisso? Nós vamos começar de mãos dadas, guerreiros, agora! Tá caindo, tá caindo, tá caindo a muralha, tá caindo a doença, tá caindo a miséria, tá caindo o desemprego, tá caindo o problema familiar, Dá o seu grito, dá o seu grito, tá caindo, tá caindo aquela dívida, tá caindo, grita que vai cair igreja, tá caindo a muralha, tá caindo o problema, Tá caindo, tá caindo, tá caindo o tempo毛, tá caindo o tempo gladlywał enfin, Amém, Jesus!